Fala galera, eu sou o Felipe Zambordino e estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobras e hoje eu vou estar dando algumas dicas para você melhorar ou aprender o seu True Spin Máquio e esse True Spin, que é dos True Spin por fora, sem ser de True Spin de topside, né? é um dos True Spin que todo mundo fala para mim que acha que é o mais difícil mas na minha opinião é o mais fácil, só por um simples fato isso coisas da minha cabeça, porque você só se preocupa com apenas um pé então eu vou estar dando algumas dicas ou não sei se vai ser meio bate-papo para vocês mandarem o seu primeiro True Spin Máquio tentar ativar alguns gatilhos na mente de vocês para com que vocês mandem um True Spin Máquio cara, o True Spin Máquio todo mundo sabe assim, né? você gira 180 e dá o Máquio aí você fala, pô Zamba, bacana a tua dica, né? gira o 180, põe o pé de Máquio e seja o que Deus quiser não, vamos ativar esses gatilhos o que você tem que começar a entender para enxergar você vem devagarinho e aí, olha aqui, olha para o caixote você fala, cara o caixote está ali, legal, né Zamba? muito boa tua dica de tirar o gatilho agora vai de novo, olha para o caixote agora a segunda coisa que você tem que fazer é fazer isso e dar um 180, olha olha, olha, você vai enxergar totalmente o caixote você fala, cara, imagina você, né? lá na pista, indo, olhando para o caixote e saltando assim você fala, ah, não tenho coragem, que vergonha cara, não tenha vergonha é assim que você ativa uns gatilhos na tua mente que faz com que você faça a manobra aí, passado isso você vai ter que começar a ter coragem de tudo isso meio que em câmera lenta e olhar e saltar o 180 experimentar por esse pé aqui mas esse pé pode ficar aqui no chão porque esse pé é o seu pé de segurança e aí você vai começando a cada tentativa a evoluir, olha você fala, cara já estou começando a enxergar a manobra tá, tá, tá no caminho e aí o que acontece? você vai ter que começar a praticar agora que essa perna aqui, na hora que você vai olha, salta essa fica, essa põe começar a arriscar que esse pé levante junto começar a arriscar que isso encaixe aí você vai e começa a arriscar, olha tudo muito você já encaixou você fala, cara já estou entendendo quando você der esse primeiro encaixe aí é a hora de você praticar muitas vezes o encaixe dela porque a gente já fez o seu cérebro entender ela aí você começa a encaixá-la várias vezes isso pulando uma dica importante da postura já falei em todos os meus vídeos eu falo patinação é joelho flexionado e peito para frente o trispi em mac vai ser joelho flexionado e peito para frente mas no caso você vai estar deslizando para lá então sempre assim joelho flexionado e peito aqui certo? e ir bem rente o trispi em mac você tem que ir bem rente por quê? para quando você saltar você saltar aonde você está não é nem para cima do caixote e nem ficar aqui bem rente bem rente porque você salta e gira no mesmo ponto e só se preocupa de pôr um pé então pensando tudo isso pratique olha bem rente só solta e põe o pé bem rente gira e só só solta e põe o pé ó perfeito perfeito e é isso aí você vai ter que começar a ir um pouco mais rápido bem rente ao caixote e tentar deslizar olha travou travou e aí eu sei que você pode falar mas você não dobrou tanto o joelho e o peito mas é porque realmente travou muito vamos passar uma velinha é a vela que faz a gente deslizar e aí fazer mais uma vez para vocês verem aqui pratique isso vai um pouco mais rápido gira e pratique o encaixe deu uma travadinha mas não tem problema é assim que você tem que começar a praticar então é agora que você vai ter que juntar esse bate-papo e todas essas dicas e mandar o seu primeiro trumáquio e galera não adianta nada eu falar tudo isso para vocês e vocês não arriscar arrisquem tentem vai para cima beleza? ó então eu vou mandar um trumáquio para vocês verem tirar esse papelzinho daqui só lembrando recapitulando o que eu penso eu vou bem rente ao caixote eu giro no mesmo lugar e só me preocupo com esse pé bem rente giro no mesmo lugar não giro para cima do caixote nem para esse outro lado obviamente e me preocupo com o pé joelho flexionado e peito para frente que no caso como vou estar dizendo para trás vai ficar assim para trás que aí é o deslize perfeito então vamos lá eu vou mandar aqui o true spin makyo true spin makyo perfeito vocês viram que deu uma travadinha? dá para flexionar mais o joelho e dobrar vamos tentar mais um sem essa travadinha bem rente giro um pé de joelho flexionado holy crap holy crap vocês estão vendo galera eu erro para caramba e vocês vão errar demais mas vocês tem que ir e insistir quando vocês querem alguma coisa na vida vocês tem que insistir então vamos acertar este true spin makyo gira rente e toma um true spin makyo não foi um dos melhores mas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês gostou curta compartilha você que não é inscrito no canal se inscreva que o canal está crescendo muito e eu estou muito feliz de ter vocês aqui e é isso eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal e eu tenho esquecido de dizer uma coisa não esqueça de usar os cupons eletrônicos nos sites que nos apoiam que está aqui na descrição do vídeo até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri